Opa! Olha aí! Olha aí! Eita! Meu Deus! Cachorro! Cachorro! Eita! Tem um negócio de machucado aí! Vem não! Se você tá aí na direita, fica na direita! Aquele é o nosso corredor, gente! Tem que formar ele aí, mano! Vai, vai lá, rapaz! Hahahaha! Vai, que é um matinhão de doido! Tá meitando, velho! Não deita não, velho! Não deita não, velho! Não deita não, velho! Hahahaha! É isso aí, galera! É isso aí, galera! Obrigado.